Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é pra você que tá aí desesperado achando que nada dá jeito no teu cabelo, seu cabelo é ruim, seu cabelo é duro, você vai cortar, você vai desistir dele de vez então cara, calma, respira, que nesse vídeo eu vou falar sobre um tipo de tratamento que você pode dar um tapa no seu visual aí dar uma levantada no teu cabelo, que é o cronograma capilar antes de começar a falar sobre o cronograma capilar, eu tô gravando esse vídeo aqui de um hostel então se a luz oscilar é porque eu tô de frente pra uma janela, então vocês entendam aí eu tô ainda no meio do intercâmbio, nesse momento desse vídeo, esse hostel que eu tô gravando ele fica em Berlim que eu vim aqui pra estudar alemão, enfim, ver como é uma escola de alemão eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist do intercâmbio lá, você vai entender direitinho o que eu tô fazendo aqui, beleza? então vamos lá pro cronograma capilar primeira coisa, eu tô aqui pra te dizer que não existe esse papo de cabelo ruim, cabelo duro, não tem isso que existe, são tipos de cabelos diferentes tem o cabelo liso, cabelo encaracolado, cabelo crespo, cabelo com química, cabelo pintado são vários tipos de cabelos e o lance é você encontrar a melhor versão do seu cabelo e é isso e pra você conseguir encontrar essa melhor versão do seu cabelo existem vários tipos de tratamentos que você pode ir fazendo pra melhorar a qualidade do seu cabelo e eu já falei sobre alguma delas aqui no canal, mas nesse vídeo específico eu vou falar sobre o cronograma capilar o cronograma capilar nada mais é do que a agenda de cuidados do seu cabelo essa agenda consiste em três etapas a hidratação, a nutrição e a reconstrução a hidratação ela vai devolver a água pro seu cabelo a nutrição ela vai devolver a gordura boa que é onde vai ajudar a diminuir o frizz do seu cabelo e a reconstrução é onde vai devolver a massa do seu cabelo esse tipo de coisa gente a água do cabelo, gordura boa, a massa isso a gente vai perdendo no dia a dia com a água que a gente usa pra lavar o cabelo com o sol, com poluição com água de priscina, de praia, enfim são vários fatores aí com produtos que a gente vai usando no cabelo quem seca o cabelo com secador a vida a gente viver a gente vai perdendo essas propriedades do cabelo e esse cronograma ele é isso ele é uma agenda de cuidados do seu cabelo que vai te ajudar a repor tudo isso que o seu cabelo vai perdendo e o que ele vai se danificando durante o dia e aí não precisa se desesperar porque é muito fácil primeiro que existe uma tabela que você pode seguir e aí eu vou deixar a tabela aqui do lado e essa tabela é pra se você tá com o cabelo muito danificado ou, quer dizer, você pode escolher ali qual dessas três é uma tabela com três cronogramas dentro que é um cronograma se você tem o cabelo muito danificado se você tem o cabelo pouco danificado ou se você tem o cabelo saudável porque mesmo que o seu cabelo esteja saudável você tem que cuidar dele pra ele continuar saudável então não é porque o seu cabelo hoje está saudável que ele vai ficar saudável pro resto da vida então é interessante você fazer um cronograma capilar também se o seu cabelo estiver saudável e pra fazer esse cronograma capilar eu vou indicar nesse vídeo aqui a linha da About You e aí eu vou mostrar aqui os produtos e depois eu vou voltar pra tabela pra ir mostrando como que a gente vai usando esses produtos aí beleza? primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é o shampoo de equilíbrio que esse vai ser o mesmo shampoo que a gente vai usar durante todo o tratamento então é isso é um shampoo só pro tratamento inteiro e aí tem aqui o condicionador que é o hidratante que ele vai, né, obviamente hidratar o seu cabelo o condicionador que é o nutritivo e o condicionador que é o reconstrutivo então essa é a linha que eu vou indicar aqui nesse vídeo pra você fazer a reconstrução a reconstrução não, o cronograma capilar então bora voltar pra tabela aqui e aí vamos lá vamos pegar aqui como exemplo se o nosso cabelo tivesse muito danificado e aí na primeira semana a gente vai fazer a hidratação a nutrição e a reconstrução do nosso cabelo e aí duas coisas que são muito importantes primeiro, você não pode pular nenhuma etapa dessa daqui você, ah, gostei muito do resultado que o condicionador de hidratação deu no meu cabelo então eu vou usar no dia seguinte o condicionador de hidratação de novo se aqui no cronograma pro cabelo muito danificado tá dizendo que você tem que usar o de nutrição então você vai usar o de nutrição beleza? não é pular e não trocar etapas nesse primeiro momento esse é o primeiro ponto importante e o segundo é o seu cabelo precisa de 24 horas pra ele responder ao tipo de produto que você colocou nele então, nesse cronograma capilar você não vai lavar o cabelo todos os dias você vai lavar o cabelo um dia sim e um dia não gente, essa tabela aqui essas tabelas no caso, né pro cabelo danificado pouco danificado e saudável é só pra te dar um start pra você começar a ter o contato ali com o cronograma capilar com o tempo você vai começar a perceber ali o seu cabelo e você pode fazer o seu próprio cronograma capilar você não precisa seguir essa tabelinha aqui e o resto da tua vida seguindo essa tabela não tem erro o seu cabelo vai corresponder e você vai ter um resultado bem diferente do que você tá tendo aí beleza? vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa linha que eu mostrei pra vocês do cronograma capilar da Balthyuu então, nesse link já vão estar todos esses condicionadores nutrição, hidratação, reconstrução vai estar tudo certinho ali embaixo beleza? então é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau ah, lembrando que eu deixei aqui também a playlist do intercâmbio então se você quiser saber por que eu tô no hostel vai dar uma olhada aqui que você vai entender que doideira é essa valeu? tchau tchau